Bem-vindo ao Beyond the Games. Pós-perdão, perdão, perdão. Pós-perdão. Então nesse entreguerras, o FDR se dá com um problema podido que é a quebra da bolsa de 29. E quem estava no poder naquela época era o Herbert Hoover, do Hoover Dam, ele que construiu. E ele foi colocado como ter feito muito pouco para a economia. A economia foi indo para o toilet, foi indo para o vinagre na época dele. E o FDR foi eleito com a condição de resolver a questão econômica. E eu achei muito fantástico o que você falou, porque o keynesianismo, ele vem como... Explica quem é FDR para os caras. Ah, Franklin Delano Roosevelt, desculpa. Exato. Até eu estava... O único presidente foi eleito quatro vezes nos Estados Unidos. É um feito homérico para eles. E o que acontece? Ele foi eleito nesse ticket, nessa ideia de ele resolver a questão. E não o New Deal, que foi... New Deal é a expressão política do keynesianismo. Ficou famosa. Ficou famosa. Construção de obra, vamos dar emprego. Fazer ponte. Bem, Péricles. Vamos fazer obra pública. Vamos empregar todo mundo. Todo mundo vai ter uma renda. César Augusto. Exato. Vamos fazer um jolt na economia. Nós vamos dar um choque na economia. Ciro Gomes. Está aí o problema. Está aí o problema. Exato, exato. Está aí o problema. E eu acho muito legal porque o keynesianismo foi resolver um problema político. E naquela hora aquilo de fato se fez necessário. Naquela hora. Que foi o que você falou muito sabiamente. Exato. E aqui eu estou com o Fabrício, aqui da minha frente. E eu não consegui deixar de pensar numa questão infecciosa que eu acho curioso. O paciente que está com febre, porque ele está com infecção. No primeiro momento você faz o que? Você dá um antipirético. Exato. Não tem que ficar com febre. Exato. Agora, se você insistir só no antipirético e não der o antibiótico e achar que está tratando... Gostei desse exemplo. É exatamente o que você acabou de falar. Então, que foi a pergunta que você fez? Esse paralelo é... É, porque eu vou até antes. Eu vou até antes. Eu vou até antes. Assim, se você for pensar no paralelo liberal, é assim, será que eu preciso tratar essa febre? Ou será que a febre vai passar sozinha? Será que vai deixar eu deixar quieto? Aí é o ostríaco. É o ostríaco. É o ostríaco. Ou mesmo dando antibiótico e falando, a febre está baixa, eu vou dar o remédio certo. Por mais que ele passe por dores momentâneas, ah, mas vai passar. E passa. Mas vou ser bem sincero, eu concordo com o Léo nessa, velho. Qual? Porque é o seguinte, você tem que entender que tem que ter um certo de um bem-estar desse paciente. Sim. Porque esse cara que está no meio da pandemia... Exatamente. Você não pode se entender e falar assim, não, eu não vou dar um antipirético porque vai passar e tudo bem, porque não é uma doença que... Então tem o outro lado também. Exato, exato. Mas é justamente esse o ponto que você não pode ser intransigente e talvez namorar, flertar com um certo relativismo dentro das circunstâncias. É isso. É diferente relativismo em valores absolutos, mas... Então, correto, só para terminar, o Herbert Hoover era republicano. Sim. Quem foi eleito na sequência? Um democrata, porque a questão é política, de certa forma. Exato. Então, quem resolver aquela febre naquele momento ganha o voto. As pessoas votam para você resolver o problema delas. Sim, eu estou na pele vendo agora e as pessoas falam, beleza, mas e aí? Dá uma solução. Não adianta você simplesmente no ar-condicionado falar, mas o governo... A PEC Camikaz, a gente foi bastante contra, porque é muito isso, né? E eu falei, cara, é um absurdo isso e tal. E aí as pessoas falam, beleza, mas e aí? Então, fala alguma coisa. Não adianta chegar lá e só falar que não vai fazer, né? Então, tem esse lado. E só a questão que você falou assim do... Ah, isso é muito austríaco? Na verdade, também não tanto, porque é o seguinte. Há situações que você quer, de fato, que alguma empresa, por exemplo, especificamente, possa quebrar. Que é o caso, por exemplo, da Ford lá. A Ford foi até salva, mas o Lehman Brothers, o governo americano, deixou quebrar. Por quê? Porque é assim... Em 2009, em 2008, isso, né? Isso, não é Cris? Exato. A Ford salvou, mas o banco deixou quebrar. Por quê? Porque era assim, vocês não podem se endividarem demais, vocês não podem se alavancarem e tal. Aí eles vão lá e se comportam de uma maneira mal. E aí você se comporta de uma maneira mal que você avisou, e aí você chega e fala para eles, olha, eu vou te salvar. Bail out. Vou te dar um bail out. E aí o que acontece? Todas as outras empresas falam, não, beleza. Se eu me endividar aqui, eu vou me comportar, não tem problema de eu me comportar mal, porque ele vai me salvar. Então é o moral hazard que chama, né? E com o dinheiro do contribuinte. Com o dinheiro do contribuinte. Exato. Se você perdoa uma dívida, você está prejudicando justamente quem pagou em dia. Você fala, pô, eu paguei em dia? Então, pô, para que eu vou pagar na próxima? E futuramente é ruim isso daí, né? Então, por exemplo, e aí qual que é a diferença da crise de 2008 para a crise do Covid? É que a crise de 2008 aconteceu porque diversas empresas, bancos, estavam se comportando mal, se alavancando. E a de 2000 e agora do Covid, 2020, não. O chinês lá comeu uma sopa de morcego. Imprevisível. Exato. E aí eu tenho uma empresa do setor de aviação, eu tenho um restaurante, eu tenho um bar. E aí chega o governo e fala assim, olha, você tem que fechar agora por três meses. E você fala, mas eu não fiz nada para isso. Então, esse cara merece uma ajuda justamente para não quebrar, porque ele não fez nada de errado. Sim. Agora lá não. Era, olha só, a gente avisou que não pode se alavancar. Há cinco anos estão avisando. Exato. Ignoraram. Teve anúncio da academia, teve anúncio de empresa privada. Exato. O crédito está muito alto. O Big Short fala. O Rubini, que foi onde o cara que previu isso aí, falou, vai quebrar. Exato. E aí, então, você fala, beleza, você quis fazer isso, então agora vai quebrar. E aí os outros empresas falam, caramba, os caras lá são sérios, falaram que não iam ajudar e não ajudaram mesmo. E aí, na hora, os caras se comportam melhor. Então, essa é a diferença aí das crises de 2008 e essa do Covid. O nosso Michael Burry aqui, que era médico, né, Michael Burry. Sabe que essa diferença... Era, não é médico. O pobre, quando deixa de pagar, ele é caloteiro, né? Sim. O rico, ele é inadimplente. É, eu gostei. Tem essa diferença. É verdade, é verdade. Tem essa diferença. Mas esse, eu gostei muito do exemplo, né? Então, uma coisa é quando a crise é anunciada, é prenunciada. Por um mau comportamento seu. Avisado, tem mau comportamento. Ali era uma cascata, uma empilhação de validação de títulos com grading mais baixo, né? Isso é uma prática que era feita com frequência. Falaram que o mercado era seguro, o mercado de imóveis, né? E aconteceu e um, pelo menos, eles deixaram quebrar, né? Para exemplificar. Isso, exato. E o resto só continuou porque teve o TARF. Eles foram, eles se juntaram em blocos com o intermédio do governo. Era o Hank Paulson, que era o secretário do Tesouro. Foi fantástico e eles tiveram que fazer isso para aí. Mas só para lembrar, nessa época, esses bancos estavam fazendo um modelo de empréstimo. Olha o nível do empréstimo. É chamado Ninja Loans. Ninja quer dizer No Income, Job or Asset. Você chegou com o seu RG para pedir um empréstimo. Ninguém validava nada. Eu estou vivo. Você pode me emprestar 100 mil. Eu tenho 5, 6 hipotecas, ao mesmo tempo que comprovar a renda. Então quando você chega nisso, isso é um esquema de pirâmide. E a bolha estoura.